Ó, ó, cheguei do trampo pensativo, saudades do meu irmão Fui logo deitar porque eu tava cansadão Depois que fechei o olho eu senti uma sensação Que bagulho louco, tô tocando um meiotão Não dá pra entender como pode acontecer Deus é maravilhoso, só tenho que agradecer Os sonhos que eu tinha já estou realizando Graças a Deus tô rico com a nave do ano Cheguei na Yamaha sem ninguém entender nada De frente avistei uma BM equipada Falei logo assim, e essa quanto custa? Ele me respondeu, essa cara é meu tuta Saquei logo um malote, ele cresceu o olho Parecia até que tinha achado um tesouro Falei separa essa, que essa vou levar Depois separa aquela pra o meu irmão Cacá Ele me respondeu, é claro meu senhor Você aceita um café, uma água por favor Eu disse obrigado, tô sossego parceiro Vamos assinar os papéis e toma seu dinheiro Então ele falou, você pode me acompanhar Fica à vontade, se sinta no seu lugar Eu falei é isso e fui negociar Depois saí dali com a dianteira no ar Agora é só grau Bololô e pá, bota as maldita na garupa E vê ela se apinar Negócio fechado, obrigado meu senhor Pra ficar mais chave já arrancou o retrovisor Não andou um quilômetro, os PM já parou Pede pra descer mão na cabeça por favor Já fez logo a pergunta de quem é essa maltoca Eu falei é minha, tava só dando uma volta Ele não acreditou e pediu os documentos Entreguei pra ele, passou meia hora lendo Depois de conferir, ele me liberou Me pediu desculpa, mas bote o retrovisor Eu falei tá certo e saí logo a milhão Será que o polícia pensou que eu sou ladrão? É claro que sim, todos eles pensam Quando vê um pretinho em uma F8 senta Mas tá tudo tranquilo e assim não vai ficar Só que ele seguiu nós e foi mais um afogar Nós tem o dom do toque, nunca vamos capotar Mão direita, acelere desde em primeiro lugar Com o cabeça, o sede deles não conseguiu pegar Pensou que nós é bobo, que nós ia ramelar Nós chegou no destino, foi o baile do Ferraz Agora é só maconha e bota elas pra sentar Foi aí que eu acordei e vi que era um sonho Fui logo no banheiro e tomei um banho Comecei a pensar quando vai se realizar Entreguei nas mãos de Deus e deixei ele cuidar Ó, e deixei ele cuidar É o sonho que você tiver Entregue nas mãos de Deus Tamo junto Essa é nova, MC Romarinho na voz